Não vai ter... Depois dos sete dias... E nem o tipo de assédio moral. Nunca foi determinação... Por isso que nós movemos pra comissão de greve. Sem corte de ponto. É isso que eu quero saber. Porque uma coisa é você ter um abono de ponto pra sua questão funcional. A outra coisa é você ter corte de ponto desses dias... Não vai ter problema financeiro. Nenhum financeiro. Desde que... Desde que as unidades não fiquem bloqueadas. O servidor quer trabalhar. Não vamos bloquear. Olha só, procurador. Nós não vamos bloquear. Mas nós vamos estar nas unidades conscientizando os servidores. Vamos mobilizar. Agora, qualquer chefia que estiver assediando a gente vai denunciar imediatamente pra polícia. Isso, lógico. Porque o que está acontecendo hoje foi feito isso no Hospital São José. Foi feito isso no Peru de Guaruz. Foi feito isso em várias unidades. As pessoas entraram pra trabalhar porque as chefias estavam coagindo e ameaçando. Não, mas é isso aí. Agora vai ser diferente. E é verdade. Isso não vem de agora não. Isso vai vir de tempo. Agora vai ser diferente. O negócio de homem é a pia de mão. Isso. Bonito. Bonito. De mulher. O CEP. O CEP veio aqui. A gente tem a manifestação dele. Nós queremos a nossa. Agora a gente tem que respeitar a nossa. Por quê? Existe profissões. Existe tudo aqui. Então, a garantia é nossa que você deu os sete dias pra nós. Todo funcionário. Todo servidor. Fechamos? Vamos lá. É. É diferente. Por exemplo, você está falando aqui. E eu só falei agora lá há pouco, lá no São José. A gente...